Ok, este gajo... Este gajo só tem a medalha do Global Então bora Mid mid Carregado Tipo Thiago Bora Comprei colete? Comprei Manda-me esquecer muitas vezes de comprar colete Bem Bola Ei banana, podes rodar-te Eu não tenho um aqui ainda Mano, dois Eu não tenho um barril What the fuck? Bomba banana Bora, bomba banana E estão uns dois banana O outro também está Estou aí contigo Tenho Atirei quanto? 34 Já vou farmar Para ali Mano Eu ia dizer que lá está tudo Eu vou matar a Double aí com um tiro Para a Double Pega na Double Está agrado Está agrado? Mano Um morto A Double Não morre Ora Este gajo nem sabe de onde está a levar velho Está um rato, rato, rato Eu sei que sim Eu ouvi-o Ouvi-o a recarregar Estava Outro Mano Farmei, farmei, farmei Farmei, pesadão Boa Mano O gajo estava a morrer Não sei o que era a ver Nem sabia de onde estava a levar Velho Como assim? Ele a olhar para todo lado E eu picar em cima A neve Não vai dizer Vou Limar Não estão cá Ou é a seca de medo ou é a banana Mas a banana acho que não Estão os bios Estão 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 Está em bom Ah sim, elas não conseguem, entabas-se Faltou a bola Onde é que está o gajo? Aqui vai ser um jogo... Onde é que está o motel? Vai ser um jogo mais fácil, já estou a ver Meio, meio, pega na minha ADW Oh mano, é eu Eu acho que ainda cheguei a tempo de me matar um Eu acho que ainda cheguei a tempo de me matar um Vou me amar Olha Fui mais rápido? É a rampa, deve ser a rampa Outra vez Ah ok ok Ah, eu não ganho, eu ganho, eu ganho, eu ganho, eu ganho, eu ganho Ah, o que? Ah, eu gosto da outra Quem? Como é que se sente para ser aquele gordo? Nem vi, só para ver a importância acolhida Mas está tudo lá velho Ramps, apps, apps Departments Chupamos Chupamos Deve ter outra Seca no meio do aulas Mata, mata Bom Obrigado, obrigado, humilde É ele comprou a ADW também Oh, já roubou Eu não tenho nada Eu não vou picar a rampa agora, vou picar para o meio Às vezes Às vezes Às vezes Tem? Não tem Tem, tem Tem, tem Ai Está aqui um gajo, acho que eu não está Segundo, mid Tem, pois Tem, pois Tem, pois Tem, pois Tem, pois Tem, pois Tem Medin Sight, sight Vou atalhar dele também Da nossa Tem, auto Não 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 mal Ele mata, ele mata Vem Está lá, cemitério, cemitério em cima Tem zero balas Eu estou a 20 velho Eu sei Bora Ai Boa trabalho, mano Ok Estamos a temperar a 2 e vou saltar Vou saltar Vou saltar e ver Vou saltar e ver Up ramp Claro É óbvio Smoke coming Bananas Do app já Cisadão Já estou nos apps deles Já estou nos apps deles Olha, defesa no barulho da queda e tira para dizer Estão dois açores Deve estar aí um ainda Só vi dois Ajuda 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 Estão dois açores Merda Ah, estão cedo Ajuda Ajuda Ok O que você acha? Hum? A foto? Eu acho que ele é Que rico de ver What the fuck? Lindo velho Ai mano Ele estava dado Ele estava dado O meio não está, podem rodar, podes rodar, podes rodar Eu tenho o meio todo Ele estava para o meio todo Eu tenho o meio todo E eu tenho o meio todo Eu tenho o meio todo Eu tenho o meio todo Tô na banana. Tens a bomba? Vamos hoje aqui Mata o outro O outro Onde tá a banana? Não tens bomba? Não tens arma? Não Ele tem a capa Ele vai ter a capa Tem uma música aí esquisito Mano Que é isso? Não foi Eu juro por tudo Que foi isso incrível Eu queria matá-lo Eu queria matá-lo Eu queria matá-lo Eu queria matá-lo Não tá ninguém É a minha, segue no meio Segue no meio de fundo Pula 12 Nunca mais sobrevive Muito baixo no segundo Até dá Se fosse possível Estás de AK? Não é que arranjaste isso? Tá lá Será que ele está bem? Acho que é de Scott também Peguei Eu também to go Acho que temos troca de takes Quer dizer que ele está no mesmo nível que tu? Não, eu toquei o primeiro Depois é que não consegui escapar Vai se é que é no meio Vou abrir, queres picar? Pô, alguém limpo Não abriu? E já estou desbanando já Não, já não rodam Não, já não rodam Tá chefe aí? É aí, não é? É aí, não é? Mais vale jogarmos juntos Bem Oh, está ganhando isso Bem Estou chegando Vai Johnny Dá-me uma arma De 86 Todos os tiros correndo Desculpa ele contra o batizado Desculpa ele contra o batizado É o bola Não, é o outro Mano, mas... Podíamos estar a jogar connosos Mas aquela bala é até para o lavabo Pô, é? Isso é que era mesmo É bom apanhá-los, não sabes? Essa bala dizia Isto é essa uma merda Ó Ai que leve Que golpe Que golpe Tenho a bomba Tenho a bomba comigo Para É isso? Aaaaaaah Estava à surda Aps Ontem O Poder o tiro correndo Oh, é Eu falo espanhol, mano Eu falo espanhol Por quê? Mas eu não sou espanhol Tá lá Banana Tu? Dois banana Vão banana, eles vão banana correr Eles vão banana correr Eles vão banana correr Ele é banana correr estes Eu sei que vocês não gostam de Portugal, eu sei Desculpa É isso, controlado? Eu gosto de Portugal Realmente? É bomba bomba, bomba banana Oh Eu vou ficar aqui É Dois meses atrás Eu estive Em Algarve Oh Oh Bom Bom, bom Bom, bom Bom, bom Esteja bom bem E Bem Bem Ainda está morta Vamos Eu vou cortá-lo aqui Vou cortá-lo aqui Vou cortá-lo aqui Vou cortá-lo Ele ainda está aí Boa Ok Então, você gostou? Eu gostei Eu gosto da água O Mediterrâneo Ele é muito bom Ele é muito barato Bens o espírito de P90 Não bens se esverar a p**** turma Estamos também? Estou a ver tudo Mano estás fortíssimo E o gajo está a ver P90 ok É tudo meu bro É que ele vem para aqui? Será que? Eu acho que vem Eu só vi um rampa Ui não vejo ninguém em mid, what the fuck? É, eles estão todos chegando mid, certeza E aí que lag E aí até deu outra vez Lag Mano está tudo aqui Coitado do homem do B Tenho? Tenho Tenho Eu vi alguém saltar Então estão todos Estão todos E rampa o verde O verde tem que se esconder e Ah Vou rodar, vou rodar E aí eu vou me ataca Mas eu vou evitar que ele rode Sim Eu vou só matar o lurker Ele tem que bombar um Ele tem que bombar um 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 Dois apps No Balcane já Isso nunca é uma merda para mim Um 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 Eu não tenho nada Eu não tenho nada Eu não tenho nada Não, porque quando eu jogo com as pessoas espanholas são muito toxic Mas as pessoas portuguesas são muito toxic Então, sim Sim Eu encontrei Eu não tenho nada Sim, mas as pessoas portuguesas são muito toxic Ai mano, estão sendo um do site pesado E mano, está aqui Eu não tenho nada Vem, estou nos apps Mete apps Um long, está a matar tudo Ok, não está nada Ele põe um Vai matar teu amigo, deve estar a mid Vai lá, está a mid Ui, long Não me arrasca, estou do SP Está bem Mano, mais um tiro, deve estar a sur Tem que estar muito a sur Já está a site Já está a site Ok Se quiser Cemitério ou Picha? Estou sem balas Está, está, nossa, ganhamos Não quer morrer Qualquer E não desunfante Mata, dá a seguro Dá um tiro Oito e sessenta e setem e seis Mano Então bora, vai meia E eu vou secar Matamos tudo Onde é que aparece a minha ronda de pistols não inferno? Deve estar para sair Olha, tem meia É tudo cego, não precisa Te ajuda Olha, há outro Olha, vem a colher Olha, outro Ai, rouba ninguém a live O que o diabo, já se tem o meu main game O que estás a dizer, bro? Eu nem matei ninguém agora Isto tem a bomba aí no game Estou branco Estou branco Estou com a bomba Agora tem medo Eu tenho Recorre, recorre Não me deixem morrer Acho que é aqui A bola Não Vou smocar Eu smoco Ai, eu smoco Ai, falhou Smokei, smokei Está no pilar, não está? Oh Pá Confio-te Eu fui à faca Trollar É que é que ela era meio frutissima Nice Três a dama Cheguei, cheguei, cheguei Três a dama Eu mato o gajo Estou aqui a dizer Vem, pica Três a dama Que timing, velho Que timing Short, short Long, long Tá bem Oh, impossível Picou, oh man, estes picou de bagarinho Para a minha Ferrari Queres plantar aí? Eles já estão bem, pode dizer B, clean B, clean B, clean, yeah Eu tenho meio Banana, banana Bate a banana B, banana, banana Banana, banana Oh, não, não Não, não Banana, banana Nice Tegi 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 Tegi, guys Primeiro Ah Get a life Ha Ai, seu nome Manet Man, foda Wtf Manet Manet Êsiai, segunda vitória Do inferno Kiss Dê-va-me Yo Ok ına Bé Boa 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri